Isto é Cristiano, quando quiser no caso Vai lá Monstrão Um dos maiores nomes do skate brasileiro e mundial na atualidade Olho nele Começa com 270 Lipslide Manobras cabulosas durante todo o percurso Olha que style esse Backside 3 Slide Corridão, haja pop, aquela mesa é alta Mirou o Rail, jogou o Frontside, Nose Blunt Slide Vem ali do quarto e se reposiciona Fix, pin, frontboard to fake Vai pro transfer 270 de frontside de uma rampa pra outra É uma máquina de manovras do Lucas Rabello Virou o Rail Estubiu o Corribão de Fift, que isso? Incrível que parece que é fácil, né cara? 5, 4, 6 Vem aí o Lucas, tá seguindo o switch, frontboard Vamos aqui! Graça! Não vai de praga Obrigado.